A CIDADE NO BRASIL 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 ALERóm Chove Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora Desculpe Dando aqui Repetente-se P'res, isso vai virar Pony, pony pôs, pôs, pôs Pony, pôs, pôs Pony, pôs Seu, seu e que você ox Bó Seu e que você você Aquele chão se chame um e ao mesmo tempo. Aquele chão, seu chão pode se colocar no centro. Aquele chão está no centro. Você é um chão muito grande. O meu Deus, eu vou... Olha, eu vou botar aqui, eu vou botar. Vamos lá. 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 Vamos lá.